Oi gente, vídeo em Avatar Word, vocês estão pedindo bastante, então eu trouxe e assiste, tá gente, assistam, que aí eu vou trazer mais. Gente, eu vi um vídeo que vai vir uma carga aqui em Avatar Word, eu não tenho certeza se é real, comentem aí se vocês viram também. E eu tô esperando, gente, uma atualização legal, porque essas atualizações que veio, eu não gostei muito, então eu simplesmente parei de gravar um pouco, né, agora eu tô gravando e honrar. Mas eu não esqueci, gente, Avatar Word, inclusive, né, eu tenho muitos pacotes aqui, então eu tenho que gravar. E eu vou fazer uma rotina bem legal, uma rotina de família com gêmeas, gente, minhas gêmeas já estão aqui. E vamos pra rotina! Oi, gente, na rotina de hoje a gente vai fazer uma rotina legal e a gente vai montar esse sofá. Gente, pense no trabalho pra conseguir esse sofá, eu acho que ainda nem tá inteiro. Vou colocar aqui os pés pra gente terminar de montar. Até chave de fenda a gente tem aqui, eu nem sei onde colocar. Ai, a chave de fenda, ó, as coisas, mais chave de fenda, mas eu não sei o que. Gente, eu só queria montar. Tem mais coisas aqui. Precisa da chave de fenda? Olha, eu não sei, gente, montar esse sofá triste, né? Aí, gente, tô conseguindo. Ah, essa parte aqui que a gente tá montando. Ah, que legal. Mas falta alguma coisa. Falta... Deixa eu ver. Essa outra parte, gente, olha. Aqui, achei. Eu acho que eu vou conseguir montar o meu sofá. Gente, vocês conseguiram pegar esse sofá? É bem complicadinho pegar ele. Cadê? Vou colocar a chave de fenda aqui. Gente, ela não ajuda e fica difícil, né? Deixa eu colocar uma assim pra outra assim. Essa é a parte o quê, gente? Parte 2, parte 4. Tem outra parte? Não sei. Ó, tem um pedacinho aqui. Não sei do que é esse aqui. É, gente, eu acho que não vai dar pra montar ainda o meu sofá. Que triste. Eu vou tentar pegar essa peça. Calma aí, pra gente montar o nosso sofá. Mas vamos de rotina e aí, no final, a gente monta o sofá. Se a gente conseguir, né? Tem essa. Gente, o que é isso? Eu faço uma luminária. Ai, que fofinho. Amei. Acho que é uma luminária, gente. Deixa eu ver. É uma luminária. Daqui a pouco eu vou terminar de montar o sofá. Vou tentar, né? Eu acho que falta alguma peça e eu vou pegar. Isso aqui é uma caneca. É uma luminária também. Gente, veio muita luminária. Eu derrubei aqui a luminária. Vamos levar essa raiva pra aqui. A gente vai fazer o vídeo, a rotina com as gêmeas. E no final eu vou ver se eu consigo montar o sofá. Já que tá difícil, né? Vamos fazer o que dá. Gente, não posso perder aqui a chave, né? Vamos dormir. Mãe, a gente quer assistir na televisão. Dá chu. A Ju tá dormindo. Então, vocês também tem que dormir pra não acordar ela. Tá bom. Vamos. Todo mundo pra cama. Deita aí. Você também vai deitar. Ai, gente. Essa criança não deita. Gente, eu esqueci que eu tinha duas filhas, né? Em algum momento. E uma vai ter que dormir aqui no carrinho. Uma vai ter que dormir no carrinho. E a outra ali. E tudo bem, gente. Tá tudo bem. Não tem problema, né? Eu acho. Ai, ela não quer a chupeta. Toma a chupeta. Pronto, gente. Que coisa linda. Elas dormindo. E agora a gente vai dormir também. Olha isso aqui. Minha outra filha também tá dormindo. As cachorras vão dormir. E eu tô indo pra minha cama, gente. Meu quarto bem longe. Ração pra pélvica. E vamos continuar indo pro quarto. Ai, meu querido sofá. Amanhã, gente, eu tento montar. Bom dia. Bom dia. Gente, bom dia. Eu acordei, né? Mas não acordei. Acordei. Eu tô com fome. E eu queria... Ah, é. Ir pra piscina. Meu Deus. Gente, eu tô com fome. Eu queria ir pra piscina. Pra algo legal. Não sei o que eu vou fazer. Ah, vou colocar aqui minha roupa. Pra gente ir na padaria. Pegar uns pães. Ai, gente. Eu quero tirar... A minha meia, né? Pra colocar uma pantufa. Calma aí que eu vou tirar a minha meia. Ah, agora tem como tirar a meia. Tem, gente. Que legal. Gente, tem um tempinho. Tem quase um mês. Quando eu jogo avatar. Pera aí que eu vou tirar a meia de novo. Gente, que legal. Amei. Tiramos a meia, velho. Que legal. E agora eu vou colocar a minha pantufa. Gente, vamos na cozinha. Oi, bom dia, meus amores. Ração, né? Pra você. Eu não sei onde tá o... A vasilhinha de ração dela, gente. Hum. Deixa eu dar um beijo nessa linda. Ih, meu amor. Bom dia. Coisa linda. E vamos ver. Aqui não tem nada, gente. Eu já sei. A gente se mudou ontem. Não tem... Só tem fumaça. E agora? A gente vai na padaria. Só que eu tô sem sandália. Mamãe. Me empresta a sua sandália. Também tira a sandália, gente. Eu nem sei. Tira. Ai, meu Deus. Tá que fim, né? Obrigada. De nada, meu amor. Gente, eu não aguentava mais perder sandália. Eu não aguentava mais perder sandália e perder meia. E eu tô até mais bonita, né? Acho que falta um cartão, gente. Deixa eu ver. É... É... Dois... Mas... Precisa tá com a... Na mão. Né? Assim. Ai, gente. É difícil montar esse sofá. E agora começou a chover. Então... Ficou bem mais difícil. Aqui, gente. É pecinha, ó. Gente, tá chovendo. E talvez saia um barulhinho, né? Eu tô avisando pra vocês. Porque se ficar barulho de chuva... Você já sabe o que é. É, eu acho que realmente falta uma parte. Não tem como ser isso assim. Se não quer ficar, gente. Se não quer ficar, eu não posso fazer muita coisa. Vamos na padaria. Gente, padaria. Vi na chuva. E eu só vou pegar rosquinhas pra todo mundo. E um docinho. E café, gente. Bem rápido. Porque eu não quero me molhar mais, né? Já me molhei bastante. Eu tomei o café. O quê? O quê? O quê? O quê que eu vou fazer, gente? Se eu tomei o café? Não sei. E vamos pra casa. A gente apagou aqui. Cheguei em casa. Vamos colocar o café pra todo mundo. E vamos acordar as crianças pra dar o cafezinho delas. Pra gente tentar finalizar o sofá. Comentem aí, gente. Se vocês ainda jogam a Vata World. Eu também tô esperando chegar o tablet. Quando chegar, eu acho que eu vou voltar a fazer rotina aqui em Vata World. Vata World até, porque ela tá World e é perfeito também, né? Acorda, hein, neném. Bom dia. Eu não quero acordar. Acorda, amor. Eu tava com o churro. Você é chata, 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 chata. Quero ver todo mundo em pé. Vamos, vamos, vamos. Gente, eu tô muito linda com essa roupa. Vamos, senta aqui você. E senta aqui você. Vamos dar o café da manhã, gente. Só vai ficar o da mamãe, né? Daqui a pouco ela vem tomar. Segura o copinho do café. Difícil, viu? Aqui. Fé. E a rosquinha, gente. Vamos levar agora da Sofia. Acho que as cachorras também querem, né? Vamos. Toma, Sofia. Obrigada. E que linda, gente. Elas são muito lindas. Também são bem sapequinhas. E agora eu vou tomar o meu café. E vou deixar só o da mamãe. Gente, eu quero completar o sofá. Não sei se vai dar muito certo. Mas eu vou sair aqui. Vou me despedir de vocês. Se eu conseguir, eu volto. Se eu não voltar é porque eu não consegui. E aí a outra parte a gente vê. Também ia tomar banho. Mas o vídeo vai ficar muito longo, né? Eu tô sem roupão. Então melhor não. Agora, gente, eu vou pegar as peças do sofá. Falta alguma coisa. Não tem como. Não tem condições. De não faltar algo, né? Deixa eu trazer as minhas pra brincar rapidinho. Vai brincar assim. A gente vai brincar. Brincando. Que lindas. Olha isso aqui, gente. Parte de cima. E a parte de baixo. E aqui eu coloco assim. E coloco aqui. É. Só que eu acho que falta alguma coisa. Ó. Essa parte. Com isso aqui. E a chave de fenda. Sim. Não sei. E a parte... Vamos ver. Parte 1. Já fiz. É, gente. Parte 4. 2 desse. Um em cima do outro. Não fica. E aqui. Ai, gente. Se fosse de ficar, já tinha ficado, né? Vamos ver. Tchau. Um beijo a vocês. Se eu conseguir, eu volto. Beijo. Tchau. Tchau. E aí